E se caso um dia você resolvi me abandonar, essa é a minha vida longe de você Levanta cedo, bota água pra esquentar, passe um café antes do dia amanhecer Despertador que é um galo a cantar, e antes de levantar eu dou um beijo em você Pra dizer que o dia começou, e que começa antes do nascer do sol Eu calço as bocas, dou um gole no café, e pronto pra boiada eu tô Sou vaqueiro por não ser, tanejo raiz pra contigo é mais que bom, é a vida que eu sempre quis Eu nem gosto de imaginar, como seria minha vida longe de você Mas só de imaginar, eu dou por vista como deve ser Vaqueiro sem cavalo, fazenda sem gado, verão castigando desde o amanhecer Essa é minha vida longe de você, é minha vida longe de você Agricultor sem colheita, sou uma barragem seca, rezando pra São Pedro pra fazer chover Essa é minha vida longe de você, graças a Deus que eu tenho você Sou vaqueiro por não ser, tanejo raiz, tá contigo é mais que bom, é a vida que eu sempre quis Eu nem gosto de imaginar, como seria minha vida longe de você Mas só de imaginar, eu dou por vista como deve ser Vaqueiro sem cavalo, fazenda sem gado, verão castigando desde o amanhecer Essa é minha vida longe de você, é minha vida longe de você Agricultor sem colheita, sou uma barragem seca, rezando pra São Pedro pra ele fazer chover Essa é minha vida longe de você, graças a Deus que eu tenho você Essa é minha vida longe de você, graças a Deus que eu tenho você Olha a pegada diferenciada